Será que o Sérgio Moro será caçado? E quando ele será caçado? Fique aqui que eu vou te explicar, mas antes compartilhe, deixe seu like, republike, comente. O ex-juiz Sérgio Moro, aquele que inventou um monte de coisa contra o Lula, poderá ser caçado no Tribunal Regional Eleitoral, TRE. É, imagine, ele é acusado de ter usado mais do que poderia na sua campanha para o Senado pelo Paraná. Ele será julgado dia 2 de fevereiro, é, anteciparo, 2 de fevereiro, lá no Tribunal Regional Eleitoral. Caso ele seja caçado, ele poderá recorrer ao TSE, então vai ficar mais um tempinho aí como senador. E você, o que acha dessa situação do ex-juiz Sérgio Moro?